Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo das novelas e vamos assistir a história de Zuka e Luiz da novela Cabocla, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa todas as notificações e você que tá assistindo, deixa o like, comenta o que achou desse vídeo e quais casais assim você gostaria de ver aqui no Nada Faz Sentido pra matar a saudade, tá bom? Então agora nós vamos para Zuka e Luiz Cabocla. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou ser abonido. Aos demais, boa história! Almoço tá chegando, fio, faz favor de caçar um chinelo? Primo, fio, é primo do compadre do Banerj, não vamos fazer feio. Ó, e depois? Ou você já trocou as roupas lá do quarto dele? É claro, né mãe? Pode pedir, mas tá certo. Dá uma aí pra ajudar mesmo. Só aproveita também que o ar daqui da cidade é puro, barbão pra... Boa noite. Boa noite, Tobia. Viu? Aí. Falou onde ela, parece um lábrio, né filho? Eu vim ver a Zuka, dona Bina. Vocês tem mãos que eu vou guardar lá pra sala? E eu vou levar mais comida pra ficar. Eu não aguento ficar tanto tempo aqui sem a Zuka. Chega pra lá, Tobia. Eu tô com calma. Claro, o que que você tem? Não tenho nada. Eu tô com a dente. E tá com essa carne por quê? Eu não tô com carne nenhuma, Tobia. Alguém andou bulindo com você de novo, foi? Se for, você me disse que eu ponho esse atrevido pra correr. Pode, Valentino. Não desamarra essa carne aqui, Valentino. Te acho. A gente disse que vocês estão tendo problema lá no sítio. É verdade? Quem foi que disse isso? O Padinho. Não tô casando com as terras. Mas se eu perco essa, você vai casar com o perro rapado. Quando a gente se conheceu, eu nem sabia que eu assistia sítio. Então por que você tá tão desanimado desse jeito? Até parece que não gostou de me ver. É, eu conheço muitos relacionamentos que são assim. Uma pessoa tá empolgada e a outra totalmente assim, né? Eu acho que assim, gente, a gente tem que... No relacionamento, a gente tem que querer, no mínimo, o que a gente entrega. Se a gente entrega muito, a gente tem que querer receber muito. Se a gente entrega pouco, a gente vai receber pouco. Né? Mas tem muito relacionamento que é assim. Você entrega tudo, a pessoa entrega nada. E tem gente que gosta de levar relacionamento assim. E eu não aceitaria. Mas, né? Tem gente que aceita. Estrelas dizendo da imensidão... Você está querendo me enlouquecer, Azul, cara. Primeiro beijo. Depois eu gravo. Que para sempre uma estrela vai dizer A força desse amor Simplesmente amo você Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo carinho Não estou tanto cansado? Não, eu... Estou espantada de me ver aqui? Estou, Zucca. Na verdade, estou. Eu vou para tu sair na casa. Não me resolveu de você também. Eu falo com você e não acredito. Não acredito o quê? Você tem aparecido na minha vida. Por que foi que você jogou um beijo, Zucca? E o cravo? Deu vontade. Deu vontade por quê? Não sei. Você disse que guardou o cravo. O cravo e o beijo. E guarda por quê? Na unidade de você. Se você não fosse o meu do Tobias, Zucca, eu... Você? O quê? Nada. Nada. Pelo amor de Deus. Você não pode fazer isso comigo, Zucca. Escute. Zucca. Só quero... Cara, Zucca. Eu, Zucca. Zucca. Você demorou a voltar, primo. Eu já estava ficando preocupada. Não. Eu estava cavalgando pela fazenda. Você quer descansar um pouco antes do almoço? Não, não. Eu não estou cansado. Por acaso você viu a bendinha por aí? Não, primo. Engraçado que a outra mulher ali, ela está totalmente alheia da situação. Porque, tipo assim, eles estão trocando um olhar, assim, fatal. Puf! Um olhar de acasalamento. Os dois, a Zucca e o Luiz. E a mulher está lá só reclamando da vida do vilarejo inteiro, de todo mundo que está ali, dos caboclos inteiros que moram lá. E os dois só, assim, tipo, se perguntar o que ela falou, eles não vão saber o que ela falou. Porque eles estavam em outro canaleta juntos e a outra estava lá totalmente fora da situação. Um pacote com você lá da cidade. E a carta ainda é bem perfumosa. De quem? Cara, mãe, se você não sabe, eu que vou saber. Aquilo. Que meu pai mandou para poder tocar essa causa do Felício. Aliás, se vocês me dão licença, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que eu tenho. Mas era de se admirar que um moço vestoso, inteligente como ele não tivesse deixado um rabo de saio no Rio de Janeiro. Você está à mesa conosco, Zucca, por favor? Não. E se eu me ajoelhar? Implorar? Você senta? O que foi, primo? Eu estava dizendo à Zucca para... para se sentar à mesa, para comer com a gente. Ela não precisa ficar acanhando com a minha presença. Faz com que eu me senta mal. O primo tem razão, Zucca. Você vai sentar à mesa para almoçar, junto com todo mundo feito urgente. Que cara é essa, Boné? O que aconteceu? Aconteceu nada, mas vai acontecer. Cadê ela? Ah, tá. Tá no quarto. Será que contaram para ele? Contaram o quê? Ela e o Neco, filho do Coronelistino. Estão lá morando. Eu vou lá. Eu vou também. Você se acarbe, homem. O que foi que aconteceu, pai? Você também, Mércia? Não, primeiro você vai me dizer o que está acontecendo. Estão mandando você sair, Mércia. Você não me rela a mão nela, Boné? Passa a mão. Você está me ouvindo? Passa. É a Nossa Senhora. Protege ela. Fique calma para ela. Ela nunca me rela a mão nela antes. Ela não vai bater. Eu vou até lá. Não valeu, meu doutor. Quer acabar dele ficar maneiro? Vou se apixar. Três café para você. Obrigado, Zucca. Que jeito? Tive que o padrinho fosse enfrentar a Coronel Justinho. Eu fiz o que era certo. O primo ia colocar a vida dele em risco sem necessidade. Você é a caboclinha mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Se não fosse pelo Tobias, eu já teria feito uma loucura. Não sei, cara. Obrigado pelo café, Zucca. Estava uma delícia. Você estava conversando sobre o quê, Pio? Olha, meu amor. Se fosse dizer o que eles estavam conversando, o vídeo ia ser bloqueado. Porque, né? Vamos ser sinceros. Ela disfarçou que ia levar um café de madrugada, mas era outra coisa que ela queria. Ia beber, né? Vamos ser sinceros, que era outra coisa, né? E a Zucca, assim, ela não é tão boba, não. Ela é uma mulher humilde, da fazenda, sem muito conhecimento naquela época. Mas que ela sabe fazer as táticas dela de sedução. Ela sabe. Nada de importante, primo. A Zucca veio me oferecer um café e... Estava me agradecendo por eu estar ajudando a família do seu Felício, só isso. Ah, o que é isso? Não fique pensando bobagens. Não tô pensando nada. Tô só avisando. Primo, vá se deitar que já é tarde. Eu já estou indo. A tristeza vê isso, doutor. Calma, seu Felício. As coisas vão se ajeitar. Meu amor, vou lhe dizer. Passa-no em busca de outro velho. O doutor tá se rindo pra quem? Pra ninguém, seu Felício. Eu estava imaginando a cara do Coronel Justino, obrigando a lhe devolver as terras. O doutor é pinhoso quando se trata das leis. Foi para isso que eu estudei. Para quem você está da sua vida por causa dele, Tupi. Eu não vou deixar ele viver pra desfrutar das nossas terras, não. Eu não vou mesmo. Eu mato aquele maldito, a gente some daqui. Arruma outro canto pra viver. Ou acaba morto. Eu mato ele e me emprego por esses matos. Você vai viajar com os? Não, você não fala isso nem brincando. Mas é o que vai acontecer, Tupi. Eu não vou viver fugindo por esses matos que nem bicho. Se eu perder, eu morro, Zucca. Eu morro. Eu não vou viver. Ó, Tupi, é o circuito de fazer o que eu estou lhe mandando. Pode deixar, Padinho. Agora que o doutor Luiz explicou direito as coisas, eu estou mascarna. Você sabe que vai doer mais naquele miserável perder essa briga na... Eu, pra mim, eu achava que nessa época aqui resolvia na faca e na bala, né? Mas tem, estão resolvendo na justiça, já tinha direitinho à justiça, né? Já tinha o advogado fazendo tudo por eles, né? Porque pra mim, na minha cabeça, eles resolvem na bala e na faca. Porque aqui onde eu moro, se duvidar até hoje, querem resolver na faca, né? Não demora muito e vocês vão poder voltar pra casa. E aí não vai poder fazer nada, não? Ah, mas não vai mesmo. Porque vocês vão estar lá, ó, com a ordem das vezes na mão, assim, ó. Quando vocês estiverem com a escritura daquelas terras na mão, a gente vale esse egrado pelo resto da vida, doutor. Não, Bruno? Claro. Claro. Ah, vocês me dão licença que eu vou me deitar. Eu não tô me aguentando, meuzinho. Eu não sei dizer, Tobias. A primeira ação deve correr por esses dias, mas a segunda, eu acho que demora alguns meses. Queria construir um ranchinho pra nós antes da gente se casar. Ah, então vai construir já esse rancho, porque essa causa nós já ganhamos com o pé nas costas, hein? Ainda mais que o juiz é gente de mim. Sabendo da sua amizade com o juiz, o coronel Justino pode pedir a anonação do processo? Você não brinca com isso, ó. Sério, Pedro. A primeira condição para que haja um julgamento justo é a imparcialidade do juiz. Isso é castigo. Por tantas mulheres que eu já tive na vida, eu fui me apaixonar por uma que não pode ser minha. Isso não pode estar acontecendo comigo. Não pode. Zucca? Entra. Eu não consegui pegar no sono. Estava querendo lhe ver. Você não devia ter vindo. Alguém pode vir? Não. Está todo mundo dormindo. E não tem nada de imagem de conversar um pouco. Tem? Não. Eu estava mesmo pensando em você. Você também não me sabe o pensamento. Agora você me parece que vai soltar dentro do peito, Zucca. Se não fosse pelo Tobias. Eu não quero me apesar de ter vindo. Madrinha disse que você é muito mulherengo. É. Porque eu nunca encontrei a pessoa que fizesse meu coração bater mais forte. Eu queria poder acreditar nisso. E aqui está meu coração. A boca pode dizer o melhor de mentira, Zucca. É. Às vezes os olhos também podem mentir, né? O coração não mente. Né? Você pode falar um monte de mentira. Mas você mesmo, com você mesmo, sabe de tudo. Né? Então assim, a consciência pesa. Se bem que tem gente que é tão safada, tão rapariga, tão suja, que nem a consciência pesa. Agora que eu lembrei aqui, tem umas pessoas aí que nem a consciência pesa. Mas os olhos não mentem. Eu não devia estar dizendo essas coisas pra você, não é mesmo? Não está certo. Quando a gente ama, não tem certo nem errado. Você me deixa confuso, Zucca. Não sei o que eu faço com você. Eu só quero que você me deixe ficar assim. Recostada no teu peito. Pra eu sentir o teu calor. Quer alguma coisa, Zucca? Não. Estava assim olhando. Vou terminar as costuras. Me dá bem, não é mesmo? Se não, coitado Tobi, ia acabar ficando sem noiva. Então o que você está falando aqui? Tama sem vergonha isso que eu vi hoje. Ô, coitado Tobi, eu não mereço isso que você está fazendo pra ele não, Zucca. Eu vi tudo. Com esses olhos, eu tenho que ir até a rádio comigo. Isso. Acabá, Zucca. Você não viu nada de mais. É. É uma amizade muito forte. E sentimento de gratidão pela ajuda que ele tem dado pro Tobi. Do jeito que você fica se fechando os olhos pra ele. Do jeito que vocês dois vivem se olhando. Ele foi só me perseguindo. Vai cuidar da sua vida, Tia. É o que eu vou terminar a sua estoura no meu quarto. Quem vai levar você de volta pra casa amanhã? Tobi, é claro. Quem mais a ver de ser. Só um beijo, Zucca. A gente é quase noivo. Desse jeito eu vou acabar achando que você não gosta mais de mim. Um só. Senão eu sou capaz de me zangar com você. O que eu vou acabar achando que você não gosta mais de mim? O que está acontecendo com você? Eu digo as letras. A-M-O-R. Amor. Você está apaixonado por ela. Só que você percebeu. Percebeu. Mas não quer dar o braço a você. Porque ele viu a toda situação ali. E sentiu. Aquela pontadinha assim. Tuk, 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 tuk. Diferente. Doendo. Então, essa doa aí é difícil. Eu nunca me senti assim por causa de nenhuma mulher. Eles são noivos. Vão se casar? É o destino dela, meu Deus. É o destino dela. E você está fazendo de péssimo? Oi. Oi. O que vocês estão fazendo acordado? Será que todo mundo perdeu o sono essa noite? Ai, eu não estou gostando nada disso. E eu estava indo beber água. Até ficar em seis, eu não consigo dormir. Ai, eu estava procurando você. Ah. Eu não vi você na cama, eu fiquei preocupada. Não, é que besteira. Vamos lá. Vamos lá. Acho que você tem razão. Você é mesmo maluca, Zucar? Eu vou embora amanhã. Logo cedo. A gente não vai mais poder se ver. Queria o que, Zucar? Eu queria sentir. Sentir o quê? O gosto. O gosto da tua boca. Se alguém pega a gente aqui, vai ser uma confusão de diálogo. Eu não estou mais me portando com nada. Só uma vez. Tantas estrelas dizendo da imensidão Que para sempre uma estrela vai dizer Quero ser com a alegria de um passeio Noite do sertão Meu coração Assim, eles conversam sussurrando, né? E com a boca assim Quase próxima de se beijar Né? Se tiver com bafo Tá difícil, né? Tá difícil E assim, eu fico pensando Eles querem Será que eles querem muito Porque é proibido Que se fosse liberado Assim, se eles pudessem ficar juntos Eles ficariam com esse amor todo Às vezes eu fico com essa dúvida, né? Porque às vezes tem aquele ditado Que o proibido é mais gostoso Será que é o que acontece com esse casal aqui? Ou não? Realmente é amor Independente se fosse liberado ou não Ela dizendo da imensidão Do universo em Deus Da força no tempo A certeza de amar Você Eu no lado Que coitado de saudade Pra morrer Eu nunca mais vou esquecer esse beijo, Zouca Nunca mais Por que que eu não te conheci antes, Zouca? Por quê? Vai, filha, vai E brigada, viu? E brigada pelo dinheiro Não precisava É pra ajudar no seu enxovar Aqui dessa semana Ô, comecinho da outra Eu vou dar um pulo lá, viu? Fala sim, padrinho Sua benção Deus te abençoe Deus te abençoe Entendo Não esqueça de colocar as minhas cartas no correio, Tobias, por favor Pode deixar, doutor Tá aí um casamento que vai dar certo, viu? É uma moça bonita, prestigiosa e de muita saúde, sabe? E o Tobias é um moço também, um moço assim como poucos É É verdade Então você não disse se gostou dessa nota Você disse se gostou de um jeito que nem parece que gostou Quem nunca ficou assim, né, gente? Deitado na cama, assim, só pensando Bateu a bad, fica assim Ai, um dia sem que fazer nada, gente Eu amo ficar assim Tipo assim Ai, eu quero fazer nada no dia inteiro Mas é literalmente nada Ficar assim, olhando pro teto É bom Eu gosto Mas eu ainda tenho esse problema de me sentir muito culpada Por causa de não fazer nada Eu tenho essa personalidade de estar sempre fazendo alguma coisa Sempre produzindo alguma coisa Se eu não me estiver produzindo, eu me culpo E isso é totalmente tóxico, né? Você vai passar o dia inteiro trancado nesse quarto? Eu estou descansando um pouco, primo Tá sentindo alguma coisa, primo? Não Sem precisar de alguma coisa? Não Eu quero nada, não preciso de nada, primo Muito obrigado Não é só quem chegou Meu querido Que bom ver você Bom ver você também, Pequetita E o senhor, papai? Como está? Mais tranquilo agora Você está mesmo com aparência ótima, meu querido Muito obrigado E você, primo? Minha futura nora, Pequetita Isso aqui é o meu, meu, meu primo Buanese De quem eu lhe falei Muito prazer, coronel Muito prazer, coronel Tô, meu Tinha falado que você era bonita, mas Esse elogio dele ainda ficou devido, viu? É muito bonito Se o senhor me deixa encabulado, coronel Para Eu não sabia qual é o meu lugar O moço tem que venha ele A mãe de arrasou E eu não devia ficar sonhando acordada A noiva dele, Galante É bonita Parece então uma princesa Eu nunca quero chegar aos pés dela Me diz, Galante Como é que eu fui para ficar sem a morte No meu peito Me diz Do que? O meu coração Vai estar chamando por ele Minha filha, onde é que você está? Eu sabia que ia ser assim, não sabia? Assim Vai Tem para dentro de onde ir embora com isso Vem para a sala se despedir, tia Vai Uma coisa, filho Fala, velho Como é que anda a política por aqui? Ah, tá tudo caro É, coisa mais pior Eu vou ser ferda nas eleições Aí vai ferver A Azuca gosta de ficar no meio do mato, né? Está parecendo até a Juma A mulher gosta de ficar no meio dos matos No meio das árvores Está sempre lá Quando tu olha lá Ela está lá Está igual a mulher de branco Que fica na estrada esperando os homens Para poder pegar Então ela fica no mato A Azuca fica no mato Azuca O que é, Azuca? Você Uma desgraça acontece a prank Exar o que, Tomé? O Tobias vai seguir Até descobrir a prank E eu precisava ele ver Entre antes que alguém venha Tomé acabou de sair daqui Diz que o Tobias está desesperado por sua causa E diz também que o Tobias não vai sossegar Enquanto me pegar esse maldito Que no caso sou eu O Tobias vai ficar atrás de você Como uma sombra, Azuca Eu já não sei mais o que fazer Tomé deve estar desconfiado Ele e todo mundo Eu estou com pena dele, Azuca Preocupado também Como você brincou com as outras Nossa, boa Era só o que me faltava Você tem certeza do que sente por mim? Você acreditaria se ele dissesse que eu tenho? E eu não sei mais o que pensar Eu não sou moço pra você Que eu não sei falar Eu não sei nem me vestir Você acaba sem vergonha de mim Que eu trocaria qualquer mulher pra você, Azuca Eu estou falando com você Estou te explicando Estou te dando um exemplo Estou te mostrando umas coisas Não adianta Parece até que você não me ouviu Eu já lhe jurei que eu vou me controlar, Padinha Agora, pelo amor de Deus Me fala quem é Ele está jurando que vai se controlar Com uma cara de ódio Que parece que o primeiro que aparecer ali Ele vai matar na mão Ele vai pegar o pescoço e vai entortar Parece que ele vai fazer isso Não façam isso, gente Mas o que parece que ele vai fazer aqui É isso E ele está Não, eu vou ficar calmo Vou ficar calmo Tá, então eu vou esperar você ficar calmo Pra depois de contar Que ele vai ficar igual o Jajai Eu estou doido, estou doido Estou doido, estou doido Não fala Carmo, eu vou lhe dizer Eu tenho que conversar com você também Por quê? Começando Eu estou aqui para isso Não, não é assim, Luiz Tu, corre para tua casa Teu pai não está nada bem O que está acontecendo, Tony? Ratinho Entrou, ele cai do lado na roça Ai, Jajai Peraí, ô, Tony, você viu mesmo? Não estava no fim, Bruno Eu encontrei com a tia Luiz Estou morrendo de saudade de você Contou tudo para ele, não foi? Quase Eu não posso ficar fugindo dele Como se eu fosse um criminoso A gente tem que tomar mais cuidado Ah, Zoka Não ajude de mim desse jeito Eu chamo você todo dia Toda hora Já estou, acho isso Você fala assim Eu vou falar, isso não pode continuar E eu é que tenho que falar com ele Mais ninguém Eu amo você, Zoka E você como eu também Ninguém está na minha vida Ah, você não vem, não? Meu amor Vou lhe dizer Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo carinho Você está linda, Zoka Eu não gosto de mim Mas eu não sou Eu vim lhe ver Só para lhe ver Eu não pude dormir de tanto pensar no ser Só para lhe ver Que eu desconfiei No fim foi isso E o beijo foi bom, né? Foi bom A Zoka aprendeu a beijar, né? Porque, né? Se bem que ela devia treinar com aquele outro Que já era namorado dela Ela não era tão inocente assim Ela já namorava, né? Agora que eu lembrei aqui Agora que caiu a realidade Na verdade, ela deve ter ensinado Como que beija Igual eles beijam ali, né? Porque ela beijou o Lores Você vira, né? O casamento da Zoka com o primo Luiz Que vai te dar amanhã E isso já estamos comemorando Para antecipação Boa noite Mas comemora A Zoka e o primo Vamos se casar amanhã, pai? Boa, 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 boa Isso Só restou a cumprir Pô contra você, meu chão Sabe, gente? Ela dizendo da imensidão Que nos invadiu Com ela veio a paz Simplesmente amo você Meu amor Até parece que você nunca se confessoa, Luiz Eu me confesso desde meu léxico E eu tenho que confessar pra ele todos os meus pecados, é isso? Por quê? São muitos? Sei lá Eu vou mandar o seu exaltejo sem vez De trás pra frente Tô brincando, né, Luiz? É, eu acho que o cara é para sempre Meu Deus Zoka Perdoa sua mãe, filho Perdoa eu, filho Perdão E agora é você minha mulher pra sempre? É Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz O que foi que o padrinho disse naquela carta lá que ele escreveu? Diz que você estava muito doente Que eu corresse pra cá Eu me sinto culpado por ter largado você aqui Mas eu quero esquecer isso, Zoka Eu quero apagar da minha lembrança Esse pedaço da nossa vida Ah, gente Eu E o teu filho Que tá aqui dentro Que tá aqui comigo Já engravidou Bom, gente E aí Gostaram da história? Comenta aí o que acharam dessa história Comenta quais são os próximos vídeos que você gostaria de ver Aqui no Nada Faz Sentido Tá? E não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Quando você sair desse vídeo aqui Você vai assistir a outros vídeos do Nada Faz Sentido Um beijo Vai, bora E aí E aí Legenda Adriana Zanotto